Uma cidade de belezas, alegria, fé e tradição. Queríamos comemorar os 122 anos de morros com todas as honras que a nossa amada cidade merece. Mas o momento é de ficar em casa. Recolha-se, proteja sua família e aguarde, porque nenhum mal dura para sempre. Com irresponsabilidade, vamos vencer essa batalha contra o coronavírus. E quando tudo isso passar, teremos muitas oportunidades para comemorar. Estaremos juntos, em família, por muitos e muitos aniversários. Porque em morros, seremos sempre uma só família.